Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo, o manhã desta quinta-feira, começa agora. E uma tubulação de água rompeu ontem à noite, próxima a Feira do Coroá, do Zona Leste. Pela manhã, a área foi liberada, mas requer atenção dos motoristas. A repórter Marquinhos e Pereira, traz as informações. Isso mesmo, Priscila. A adutora rompeu ontem à noite, desde ontem, homens da Manaus Ambiental trabalhavam na área. Foram horas de confusão no trânsito aqui nessa região da cidade. As equipes da Manaus Ambiental entraram pela madrugada, hoje de manhã encerraram os trabalhos. O trânsito ainda chegou a ficar complicado aqui na área logo cedo, mas a partir das oito da manhã conseguiu fluir aqui o tráfego. Agora, as equipes vão retomar o trabalho, porque é a segunda vez que essa adutora rompe. O trabalho vai ser retomado hoje à noite, então os motoristas que vierem para essa área da cidade precisam evitar, porque com certeza o tráfego vai estar lento. Marquinhos e Pereira, para o Boletim Tempo. Obrigada, Marquinhos. E a partir de sábado, começa a ser cobrada a nova tarifa de ônibus. Apesar das reclamações, o reajuste será mantido pela prefeitura, que deve combater também a circulação ilegal de micro-ônibus executivos e alternativos. Insatisfação. Sempre lotado. Só sai lotado aqui no terminal. Todo dia, todo dia essa lotação aqui, ônibus velho aqui, entendeu? Um assento só. Precisa trabalhar, tem que ir desse jeito, né, meu querido? O aumento da passagem de ônibus para R$ 3,80 vai pesar no bolso dos passageiros. Para quem pega ônibus todos os dias, é complicado. Eu pego ônibus de manhã e de tarde, vou para a faculdade, vou para o trabalho, é pesado. São os últimos dias com a passagem a R$ 3,30. A partir deste sábado, já entra em vigor o novo valor. Essa demora toda, e esses ônibus velhos, tudo é acabado, entendeu? E essa demora toda ninguém aceita. A gente paga pelo justo, não pelo injusto, né? Não é difícil ver ônibus assim, quebrado em qualquer parte da cidade. Pior ainda são os coletivos velhos. Esse aqui tem mais de 12 anos. Uma das exigências da prefeitura é que as empresas renovem a frota com pelo menos 200 ônibus até o fim do ano. O ônibus é precário, não tem trânsito, não sai, não anda, o ônibus não anda. Você vê, é um sistema falido o transporte de Manaus, né? Dentro dos terminais, a prefeitura diz que vai ter internet gratuita para os passageiros. Mas os usuários têm medo dos assaltantes. E dizer que vão colocar o Wi-Fi no terminal só para a criminalidade aumentar e a gente ficar mais inseguro. É dispensável, até porque pode ocorrer até assalto também, né? Aumentar os assaltos. A prefeitura disse também que vai intensificar o combate aos micro-ônibus clandestinos do transporte executivo e alternativo. Uma grande fiscalização dentro do sistema. Nós vamos retirar do sistema todos os executivos, alternativos, as combas piratas, todos aqueles que não estejam regularizados, para que a gente melhore também a qualidade do serviço público. Então a fiscalização estará cada vez mais intensa na cidade de Manaus. A última licitação do transporte executivo e alternativo foi feita ainda em 2016 aqui na capital para selecionar 120 micro-ônibus do transporte executivo e 200 do alternativo. Mas desde lá, a SMTU não divulgou quantos micro-ônibus são autorizados a prestar esse serviço aqui na capital. Cerca de 260 micro-ônibus executivos circulam nas ruas de Manaus. A própria categoria afirma que eles estão regulares, mas reconhece que pelo menos 60 veículos não cumprem algumas normas da SMTU. O transporte executivo e alternativas não são clandestinos. São transporte regular, tem uma regularização. Porém, dentro do sistema, existem alguns micro-ônibus que estão operando irregularmente por não cumprir as normas de operação. A fiscalização já era feita pela SMTU, mas agora será reforçada para ter uma concorrência mais justa com o transporte coletivo. Como a passagem vai subir para R$ 3,80, o valor só fica R$ 0,40 a menos que a tarefa do transporte executivo, que hoje é de R$ 4,20. E no porto da Manaus Moderna, vendedores têm reclamado da baixa procura por passagens para o feriado de carnaval. Na rodoviária da capital, as vendas também estão fracas. Nos guichês de venda de passagens, gente em busca de informação. Passagem do Põe para Porto Velho. Vai encarar essa viagem pela 319? Vamos arriscar, né? Quase todas as empresas suspenderam as viagens para Porto Velho devido às péssimas condições da BR-319. Mas outros destinos são bastante procurados nesse carnaval. Manacapuru, Autazes e Itacoatiara são os municípios preferidos para quem quer passar o feriado prolongado fora da capital. Já comprei. Já está garantido. Já vou resolver outras coisas. Aumenta geralmente o número de passageiros, né? É bom garantir logo a passagem, né? É verdade. Os preços das passagens variam de 20 até 130 reais. Desde outubro, elas estão mais caras. Por enquanto, a procura ainda é baixa. Os ônibus que deixam a rodoviária saem com metade da lotação. Mas o movimento deve aumentar a partir de sábado. Aqui é sempre uma demanda já mais de passageiros, né? Devido às pessoas procurarem outros locais para passar, tipo, banho ou família também, que tem mais tempo, né? Vai ser um feriado bem prolongado, acho que vai dar tudo certo. A gente espera o melhor, né? Até melhor até para a gente, né? Feriadão prolongado, né? Tomara. Segundo os fiscais da Agência Reguladora de Serviços Públicos, muita gente deixa para comprar a passagem em cima da hora. E isso pode ser um problema. Mas as empresas são obrigadas a disponibilizar ônibus extras para atender a demanda. A expectativa é de que 20 mil passageiros deixem Manaus de ônibus no feriadão. Já no porto da Manaus Moderna, o movimento é grande. Mas a venda de passagens também está abaixo da expectativa para esse período do ano. Está dando para tirar um lucro? Pouco. Está abaixo do movimento. Com a soma total do que foi vendido durante o dia, o saldo não era o esperado. Devido à crise, né? O povo está sem dinheiro e estão esperando esse dinheiro aí para sacar. Só para pagar a dívida, porque é passeio. Está difícil agora. O que tem feito muitos passageiros desistirem da viagem é a época de chuvas e temporais. A época de temporais, né? É muito complicado. Mas a gente que tem as nossas origens lá, a gente tem o medo, mas acha gostoso assim mesmo, com medo, né? A Marinha vai intensificar as fiscalizações nesse feriadão. Ano passado, pelo menos 10 embarcações chegaram a ser apreendidas. E as infrações mais comuns são o excesso de passageiro e documentação vencida. Toda embarcação motorizada tem que ser inscrita junto à autoridade marítima e o seu condutor habilitado. Sem contar que o material de salatagem tem que estar pronto para 100% das pessoas a bordo. Quem se sentir prejudicado ou quiser denunciar alguma irregularidade, pode fazer isso por meio de dois telefones. O 0800 280 7200 ou o 99302 5040. Agora, otimistas estão os empresários das indústrias de bebidas na capital. Isso porque o carnaval deve aumentar as vendas em até 8% este ano. Os estoques já estão abastecidos e as linhas de produção a todo vapor. Tudo para abastecer os foliões. O carnaval deve impulsionar as vendas de bebidas deste ano em até 8%, de acordo com o Sindicato das Indústrias de Bebidas de Manaus. E quem pensa que as cervejas e refrigerantes são os produtos que mais vendem, se engana. É a água mesmo. Isso porque o líquido atende todas as idades. Os outros produtos, refrigerante, energético, esses outros que a gente vende, ele há um aumento sim, mas é muito pequeno, não é significativo. O aumento significativo mesmo é na venda de água mineral. A fábrica produz água simples, tônica e com gás, além de refrigerantes. Este ano, os preços estão mais baratos, por uma adaptação do setor à economia local. A gente está fazendo promoção em cima de promoção. Hoje, nós estamos com os preços bem abaixo do que estávamos no ano passado, para conseguir manter o volume que tínhamos no ano passado e um pequeno crescimento, em torno de 4%, 5% no refrigerante. Nas distribuidoras, o cenário é outro. As cervejas e bebidas destiladas estão um pouquinho mais caras. Mesmo assim, as vendas devem atender as expectativas dos empresários. Os preços estão 5% mais caros do que o ano passado. Mas, para o consumidor final, ele vai continuar ao mesmo preço, de 5 anos atrás. Para nós termos o mesmo desempenho dos outros anos, para a gente não fechar abaixo. Quem é autônomo também fica animado com a época. Araújo aproveita a semana para vender água nos sinais da capital. E, no fim de semana, ganha uma renda extra nas bandas e blocos de carnaval também. Então, nós damos aqui duro, debaixo de chuva, sol, vendendo água, melhor para levar sustento para a nossa família. Mas, no carnaval, eu creio que vai melhorar mais as vendas. Já o Ivan vende água no centro. Ele diz que, apesar das opções de festas de carnaval, o lucro vai depender do clima. Quando chove, a gente não vende nada, entendeu? Aí, prejudica a venda, sobra água, sobra gelo, estraga e só sai no prejuízo. A gente só ganha quando o sol está quente. É, mas faça a chuva ou sol, é bom estar mesmo com o estoque preparado para as vendas. Afinal, nos próximos dias não vão faltar sede e comemorações carnavalescas. E agora, o futebol. Depois de perder do Galvez, do Acre, no último sábado e ser desclassificado da Copa Verde, ontem o Nacional voltou a campo, mas para treinar e ajustar os erros do time. Os jogadores também falaram sobre a eliminação precoce na competição. A torcida esperava de Jack Chan e do companheiro dele, Juninho Bolt. Um resultado melhor. Mesmo com um ataque de respeito, não deu para o Nacional. Jack Chan exagerou na força. Acho que se eu não tivesse sido expulso, a trajetória do jogo seria muito diferente. E quem sabe a gente tinha saído com a classificação. Com um a menos, ficou mais difícil. Ao Bolt, faltou mais velocidade para colocar a bola para dentro. A bola não entrou nenhuma porque, às vezes, faltava um pouquinho de capricho ali para a bola entrar. Quando tiver uma oportunidade, o jogador deles deu no gol e tirou a bola. O técnico recém-chegado, Arthur Bernardes, também falou sobre a desclassificação. Logicamente que a Copa Verde era uma coisa importante, mas como eu já em off disse para você, que se a nossa equipe não estava preparada para fazer uma competição de nível A, porque como hoje ainda não está, ela precisa de muito treinamento, trabalho de força, trabalho de potência, precisa de tempo e de trazer mais alguns jogadores para a gente fazer um time um pouco mais forte. Ontem foi dia de muita conversa e treino físico debaixo de um sol escaldante. É que agora o time precisa encontrar forças e voltar a ganhar. A derrota ainda é recente. Este foi apenas o segundo dia de treinamento depois do resultado negativo contra o Galvez do Acre no último sábado. Agora é tempo de ajustar aquilo que está errado. Já que 2017 definitivamente não tem sido um bom ano para o Nacional, que sequer participou da Copa do Brasil, agora desclassificado da Copa Verde, e com apenas uma competição para disputar durante todo este ano, o Campeonato Amazonense. A gente tem que fazer um bom Amazonense, né, cara? A gente tentar buscar a classificação e o título aí, rapaz, todo mundo focado e se Deus quiser o título vai vir. O time estreia no Barezão contra o Manaus Futebol Clube, no dia 14 de março. São 10 horas e 10 minutos em Manaus, o Boletim Tempo. Amanhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho